Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar todo o passo a passo para você de como fazer os caimentos do piso do banheiro. É uma dúvida muito frequente do pessoal que acompanha o nosso canal e também das pessoas que estão começando a trabalhar na nossa profissão ou até mesmo aquelas pessoas que só querem simplesmente fazer o piso do banheiro da sua casa. Então normalmente essas dúvidas vêm. Como é que eu faço o caimento para o ralo do chuveiro? Como é que eu faço o caimento para o ralo da área seca que fica ali próximo ao vaso? Como é que eu vou fazer esses caimentos? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para você todo o passo a passo. Eu já coloquei as mestras no lugar que é justamente para você não ficar com dúvida na hora que eu estiver explicando. Beleza? Caso você goste desse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito. Nosso canal tem tudo sobre a construção civil. Caso você precise de uma determinada parte da obra, você tem curiosidade de saber como é que aquilo funciona, como é que é feito aquilo ali, você fala aí embaixo nos comentários que assim que eu tiver uma oportunidade eu faço o vídeo para você. Beleza? Então é isso. Vou mostrar para você agora como é que você faz o caimento de maneira simples e fácil, só apontando as mestras como foi feito e qual o grau de caimento que eu dei para cada um. Beleza? Então vamos lá. Então pessoal, aqui está a entrada do banheiro, está vendo? Normalmente isso aqui é como manda o projeto ou como você combina aí com o seu cliente. Aqui no nosso caso, esse piso da casa vai ser a mesma altura do piso do banheiro, mas em alguns casos a gente deixa o piso do banheiro mais baixo ou tem alguns casos que o piso do banheiro fica mais alto. Por exemplo, quando o encanamento é feito por cima da laje. Então, esse piso aqui do banheiro ele fica mais alto, que não é o correto de se fazer, mas em alguns casos fica. Então, nesse caso aqui eu vou mostrar para você como é que foi feito o caimento aqui desse banheiro. Você está vendo que ali tem uma mecha, aqui tem mais uma, lá embaixo tem outra e tem essa fileira de mechas aqui. Está vendo que aqui tem uma próxima da outra aqui? Ali, onde você está vendo ali, é um ralo. Então, para aquele ralo ali tem que vir o caimento dessa área aqui. Ou seja, se a água derramar nessa parte, ela tem que ir para lá. Como é feito isso? Já falo para você. Aqui, está vendo aqui o nível? Esse nível aqui, ele está fazendo toda a área. É o nível a laser que está aqui. Então, está fazendo toda a área do banheiro. Mas isso aqui, você pode fazer com a mangueira de nível também. Então, no nosso caso, eu estou mostrando com o nível a laser para ficar mais fácil de você entender. Mas caso você precise saber como é que bate o nível com a mangueira, eu vou deixar um vídeo aí na descrição para você acessar esse vídeo e ver como é que faz passo a passo com a mangueira. Então, nessa parte aqui, tudo isso aqui que vocês estão vendo, essa linha está da mesma altura, está nivelada. Então, eu preciso do desnível daqui dessa linha para baixo. Então, aqui eu coloquei com 42 centímetros daquela mestra para a linha do laser. Mas você pode colocar com mais ou com menos. Vai depender de você, tá? Mas você tem que acompanhar a mesma altura. Ou seja, se você colocou 42 centímetros aqui, como eu coloquei, essa do lado tem 42 centímetros também. Por quê? Porque nessa área aqui, eu não preciso de caimento. Para aquela mestra que está ali, eu já tenho um desnível daqui para a altura dessa mestra de um centímetro e meio. Por que um centímetro e meio? Porque aqui, ó, tem um metro e meio de distância aqui, ó, de uma mestra para a outra. Então, aqui eu preciso de um desnível de um centímetro e meio. Certo? Porque aí, quando derramar água nesse canto, a água vai descer para aquele canto ali. Já naquela parte de lá, essa mestra aqui também tem 42 centímetros. Aquela de lá já tem um caimento aqui de um centímetro, ó. Porque ali tem um outro ralo. Então, dessa mestra para aquela do canto, eu tenho um centímetro de caimento. Que é justamente o que eu vou precisar para quando tomar banho aqui, a água cair e ir direto para o ralo. Já aquela ali do canto, tem a mesma altura dessa daqui. E essa daqui, ó, também tem a mesma altura dessa daqui. Por quê? Porque esse canto aqui que você está vendo, ó, desde aquela mestra até essa daqui, é a mesma altura. Eu não preciso de caimento nessa parte aqui. Então, se eu não preciso de caimento aqui, eu sigo a mesma altura desse lado. Eu só vou dar caimento em uma única mestra na parte do banho e em uma única mestra na parte aqui da área seca. Todas as mestras que foram colocadas a não ser aquela dali e essa daqui estão todas da mesma altura. Porque só assim você vai conseguir fazer o caimento. Está vendo aqui, ó? Então, tem o caimento daqui para lá. Se esse espaço aqui for muito grande, você pode colocar mais uma mestra aqui se sua régua não alcançar. Mas aí, para isso, você vai colocar um nylon de cima daquela mestra que recebeu o rebaixo. para cima dessa daqui e daí você vai colocar uma mestra aqui nesse meio. Tem o nosso vídeo aí mostrando passo a passo como é que faz isso. Eu vou deixar na descrição, tá, pessoal? Então, é isso aí, ó. Para você fazer o caimento perfeito do seu banheiro, você acompanha todas as mestras com exceção das mestras que ficam perto do ralo. Mas todas as outras, aquela, essa daqui, essa e essas aqui de trás, ó, tem a mesma altura. Porque aí, quando a água for daqui, ela não vai para aquele canto de lá. Já que aquela mestra está à mesma altura da outra que está aqui no meu pé. Mas dessa daqui, para essa, tem uma queda de um centímetro. Daquela, para essa, tem uma queda de um centímetro. E dessa, para lá, tem também uma queda. Então, automaticamente, aqui está se formando tipo uma calha. Quando você coloca o piso, automaticamente, como você já deixou o contrapiso já com os caimentos, quando você for colocar a cerâmica ou o porcelanato, automaticamente, eles já vão seguindo a mesma inclinação que você colocou. tá? Então, é isso aí, pessoal. Só as mestras que ficam nos ralos é que precisa de caimento. Tá? O restante, nenhuma outra. Por que aqui, essa e essa ficou à mesma altura? Porque aqui, vai ser colocado um box. Um box aí de vidro. Tá? Então, nesse caso, se uma dessas duas mestras aqui tivesse um caimento, o que iria acontecer é que o box iria ficar inclinado. Então, a ideia do box é que ele fique em nível. Tá? Então, aí, essas duas estão da mesma altura. E aquela do canto também. Então, só a de lá que está mais baixa. Para a água que cair aqui e para lá. A que cair nesse canto e para cá. E a que cair aqui e para lá. A mesma coisa essa daqui. A água caiu ali depois do box vem para cá dali vem para cá e essa outra aqui, ó, desses dois cantos também vai para lá. Então, o único ponto mais baixo é justamente os pontos do ralo. Beleza? Ficou dúvida? Pergunta aí embaixo nos comentários que assim que eu puder eu respondo ou faço um vídeo referente à sua dúvida. E para você aprender como é que bate os níveis e faz na prática eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário o link de acesso ao vídeo que eu mostro todo passo a passo lá. Pronto aí pessoal o piso está pronto fiz aqui o segmento do piso que já tinha coloquei da mesma altura ali o piso já ficou todo pronto com os caimentos aí agora é só colocar a ceranda valeu é isso aí forte abraço fica na paz tchau